Música Direção Nacional da Ação Escolar, se rala a atuação da Escola Neberresco, da inundação e do tempo UDAN. UDAN acontece em Lourão Hirakba, fora a escuta do ambiente da Escola Balon e da capital Dili. Há um ensino básico filial da Iturilaran, também a Escola Neberresco, na Escola Secundária Geral, 4 de setembro, na Metili. Relaciona com a situação Neberresco, Ministro da Educação Dulce de Jesus Soares declara, Direção Nacional da Ação Escolar e o Ministério Refere. A moto com a Secretaria de Estado e Proteção Civil, se rala a atuação, vai identificar se acontecem desastres naturais. E o Ministério da Educação e a Direção Nacional da Ação Escolar, quando acontecem desastres naturais, a Direção Nacional da Ação Escolar, se atua com a Secretaria de Estado e Proteção Civil, lá o Ministério da Educação, MESAC. Observação Zémen, arredor da Escola 4 de setembro, Escola 5 de maio, Becora, EBF Aiturilaran, no seluctan, e a risco da inundação, bainhira, udãn monorai. Além de ne, bainhira, tempo udãn, dreinazen, e a are Escola Hirakne, na kunho, lixo, oi oin, o dihalo, valeta, entupido. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Zémen. Obrigada.